Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. BBB 22, Ana Maria Braga desqualifica a fala de Nayara Azevedo sobre racismo. A apresentadora se posicionou sobre o assunto e ficou contra os pensamentos da sertaneja. Nayara Azevedo já está sendo cancelada pelo público no primeiro dia de Big Brother Brasil 22. Dentre tantas atitudes polêmicas, a sertaneja foi desqualificada por Ana Maria Braga após dar o seu depoimento sobre o racismo. A apresentadora não se calou após ver a opinião da cantora sobre o assunto. Não querer que o racismo exista é diferente de negá-lo. Eu aprendi, me rodeando de pessoas pacientes e amorosas, que esse pensamento de igualdade causa dor nas pessoas negras. Pois são elas que sofrem, literalmente, na pele, e só elas podem testemunhar se racismo existe ou não, começou escrevendo Ana Maria. A apresentadora continuou criticando Nayara. É como se você falasse para o médico que está com dor e ele te respondesse que a dor não existe, pois ele não está sentindo nada. Eu espero que a Nayara se cerque de pessoas amorosas e aprenda isso também. E que no futuro exista esse mundo onde a cor é indiferente. Mas, por enquanto, o segurança da loja cara, vê cor, o empregador, vê cor. Enquanto muita gente estiver vendo cor e muita gente estiver sofrendo preconceitos de todo tipo por causa da cor, a gente tem que ver cor, completou a apresentadora do Mais Você. Entenda a origem da crítica. Durante um papo com os outros brothers, Nayara Azevedo abriu o jogo sobre o racismo. Por isso não existia para mim, ruivo, loiro, negro, branco, todo mundo para mim é como se eu enxergasse tudo igual. Eu não vejo tonalidades de peles diferentes aqui, eu acho que não existe, eu não fui ensinada assim, para mim é tudo igual. Meu pai e minha mãe me ensinaram a amar, respeitar o ser humano como eles são, disse a cantora. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.